Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês o game Red Valley e interessante dizer já pra vocês o seguinte rapaziada É um jogo feito por brasileiro, tá? E por coincidência o que aconteceu gente? Vocês lembram o jogo do palhaço que eu trouxe recentemente? Então, ele era da 616 Games Studios, né? E aí por coincidência, naquele mesmo dia, na verdade antes de eu publicar o vídeo, a 616 Studios entrou em contato comigo E aí eu descobri... Que isso? Eu descobri que era de um brasileiro, véi Aí eu falei, pô mano, e aí? Como é que tá? Aí ele falou, cara, tem um jogo aqui novo, Red Valley, queria que você testasse Ele é inspirado em Silent Hill, olha só que da hora E eu vou testar aqui com vocês, gostei bastante do game do palhaço E aí uma coisa gente, vou explicar pra vocês brevemente É, o jogo do palhaço tava em inglês, vocês perceberam? Por quê? Porque desenvolvedores independentes, seja lá de onde eles forem Pode ser do Brasil, da Índia, da China, sei lá Normalmente eles priorizam o inglês, por quê? Porque é melhor pra você lançar o jogo em inglês Porém, entretanto, agora ele vai colocar os jogos dele todos em português também Aos poucos, né? Porque ele faz com a equipe bem reduzida Então vai demorar um pouquinho Mas esse aqui já tá em português, tá? O menu tá em inglês aqui, mas o jogo tá em português pra gente curtir Então, como você já sabe, apague as luzes, aumenta o volume do headset Ali embaixo da câmera, ali, cadê o alicinete do armário Porque nunca se sabe, já deixa o seu like, se inscreve no canal Você que não é inscrito E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado A página da Steam do 616 Games, tá? Que é a equipe dele lá Pra vocês conhecerem os seus jogos E viram vários aí, cara O cara produz bastante Vamos lá Novo jogo português do Brasil Aí os menus, vocês vão ver que vão ter alguns errinhos Por exemplo, aqui tá em inglês Vão ter alguns errinhos também Mas no geral já tá tudo em português E ele vai revisar depois, tá? Mas enfim, bora lá Partiu! Já começa como? No pique, mané Rafael Brasa aí, ó O nome dele aí, ó Isso aí, Rafael Manda bala Nariz coçando Já show de bola Padrão Estilo retrozão, né? Bem o estilo do palhaço Que a gente jogou anteriormente Estamos chegando aqui na cidade Eita, preu Que isso? Eita, caraca Nossa senhora Já começou daquele jeito, mané Ai, meu tímpano, mané Deixa eu baixar aqui Ai Vou baixar bastante pra vocês também, mané Que som do capiroto, meu irmão Nossa, ó Parece uns caras macabros aí, velho Que que é isso? O jogo é inspirado em Silent Hill Então eu tô curioso pra ver qual é que é da pegada dele Aumentei de novo aqui Mano, que som do capiroto, hein, Rafael? Pelo amor de Deus, hein Tá querendo estourar meu tímpano, rapá Eita, caraca Acordamos Acordamos bichado, né Dá pra vir ali pelas Pelas manchas Para de conçar, nariz Ó, já tem um ketchup na parede ali, hein Sensibilidade tá um milhão Pera aí Aí, agora tá agradável Bora lá, gente Temos aqui um cofre Vamos ver Cofre Temos uma senha de quatro dígitos A qual eu não sei Vou botar um, dois, três, quatro Né Vai que Confirma Não, obviamente Temos uma vela Tem um treco aqui na parede Carta do padre Northmore Meus queridos cidadãos Aí vocês tão vendo ali esses bugzinhos Onde tem acento Ele vai consertar isso aí, tá Meus queridos cidadãos de Red Valley Estamos vivendo uma Época difícil O mal tomou conta de nossa cidade Esses bastardos que usam máscaras branca Espalham o mal Precisam ser detidos Eles estão usando uma criança inocente Para promover o mal Afinal De que adianta manter Patrick isolado Hum Então tem uma backstory zona aí Que isso Um machado, tio Eita Preula Vou dar uma cacetada aqui, né, mano Vai que Aqui temos uma porta E aqui temos uma madeira Será que dá para quebrar com o machado? Não, aparentemente não Tá, vamos sair Vamos dar um rolê Vamos conhecer o game Caraca, mané A porta estilou Resident Evil clássico, mano Isso me lembra muito Resident Evil O que? O que é esse lugar? Ah, que dor de cabeça Preciso encontrar a Lisa A Lisa provavelmente é a mulher que estava no carro, né Bom, peguei um mapa Ok, como que eu acesso esse mapa? Deixa eu apertar os botões aqui Tá Temos aqui os itens, né Nosso inventário Aqui está o mapa Já manjei, ó Já tem uma pegada Silent Hill mesmo Aqueles mapas marcadão Show de bola, mano Aperte o tab para voltar Estou aqui Beleza Tranquilo Então bora lá Bora explorar Ele me falou que o jogo Como ele é inspirado em Silent Hill Ele tem muito uma pegada De exploração Então vamos ficar bem atento aí no cenário Para ver o que a gente encontra Não sei se a gente abre porta Cara, bem interessante, velho Eu gosto bastante desse estilo retrô, mano Eu tenho gostado muito, né Tem tido vários jogos legais assim Opa, que é isso? Kit médico Aê Já viu que vai ter treta, né, mano? A gente não pode ter um machado E um kit médico à toa Aqui tem um monte de sinks Deixa eu ver o que que tem pra cá Temos uma área aqui grande Não tem nada Mapa atualizado Deixa eu ver Ah, ele marca tipo a rua Que não tem saída Maneiro Maneiro Interessante Para bater assim, né Que isso? Entrar Está fechado Mapa atualizado Eita O que que é ali? Ah, é uma placa É uma placa Pera aí Deixa eu dar uma olhada no mapa de novo Ah, ele marcou a porta Show de bola, mano Parece uma porta, né? Enfim, bora lá Aqui temos um carro Fechado Tem um item Estou escutando alguma coisa, filho Estou escutando alguma coisa, irmão Eita, mané O calangão, mané Calangão Calangão de um pirejo Eita, preula Eita, preula Vem, vem Vem, palhaço Vem, palhaço Vem, palhaço Vem, palhaço Que merda foi essa? Que que é essa criatura? Cara, não sei, mano Um calangão do mal, velho Tá, ele me tirou vida ali A vida está recuperando No canto inferior esquerdo ali, ó Dá pra bater nisso? Tinha um item ali atrás, ó Pera aí Deixa eu ver se a gente passa por aqui Não, pelo outro lado, talvez Tá, então temos inimigos aqui E os inimigos são combatíveis Isso é bom, mano As portas não abrem Que isso? Munição de nove milímetros Aí eu gostei, irmão Aí eu gostei, irmão Opa Tem um treco ali Parece humano Tá, parece humano Oficial Will E aí? Nossa Olha a cara do Will, mano Você está perdido? Você está um pouco pálido Precisa de alguma coisa? Graças a Deus, policial Sofri um acidente de carro E fui trazido pra cá Minha esposa está desaparecida Então sim Aquela é a esposa dele A Lisa, né? Fique calmo Um acidente? Você já tomou alguma bebida alcoólica? Sabia que não gostamos disso Em nossa cidade? Não, não Eu não bebi nada Por favor, policial Preciso encontrar a minha esposa O que está acontecendo nesse lugar? Desculpa Eu estou aqui há muito tempo Ele não me deixa sair Quem? Quem não vai deixar você sair? Estamos presos nesse lugar Eu só quero entender O que está acontecendo Eu tenho a resposta Que você está procurando Vá até a delegacia Lá você vai encontrar Uma arma E alguns arquivos Sobre este lugar Você vai precisar Dessa chave Para acessar o lugar Aqui, pegue Boa Valeu, meu brother Já esqueci o seu nome Will, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Will, no mapa Ali, ó Police Station Ele marcou a delegacia Fica A minha direita aqui Tá, maneiro Deixa eu dar um rolezão Por aqui Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa Cara, interessante, hein? Mapa atualizado Deve ser que aqui Não tem passagem De saída Aqui não tem nada Aqui não tem nada Golpes e tiros na cabeça Causam mais dano ao inimigo Bom saber Fala nisso Cadê meu machado? Como que eu boto o machado na mão? Será que eu tenho que entrar no inventário? Ah, mano Eu tenho que entrar no inventário Será que toda vez Eu tenho que entrar no inventário? Jolo, não sei Vou descobrir Vou descobrir Conforme eu vou ir jogando Vou ir jogando Opa Tem um bicho ali Será que dá pra mandar um stealthzão? É, ele me viu Levanta, imbecil Como que você me acertou, rapaz? Tá maluco? Tá, na cabeça o dano é bem maior, hein? Então vamos focar na cabeça aí Essa é a pegada Deixa eu ver onde é que eu tô aqui no mapa Fui pro outro lado Mas eu vou seguir aqui Que aqui tem um corredorzinho Interessante, hein? O que é isso? Parece que precisa de três chaves Ah, ó Três chaves Tem mais, ó A gente achou lá Era uma azul ou era uma vermelha? Não sei A gente achou uma dessa aqui lá Uma porta Ah, bacana Opa Munição aí, ó Trinta e cinco Trinta e cinco Bala de escopeta, meu irmão Aí eu gostei, hein? Eu não tenho nem escopeta Eu só tenho um machado Eu já peguei bala de nove milímetros E escopeta Delícia demais, mano Então, ó Temos aí um Umas ferramentas top aí pra gente, mano Ah, aqui, ó Polícia Station é aqui Cadê, véi? Aqui? Ah, aqui Preciso de uma chave Eu tenho a chave, mano Será que tem que equipar? Tem que equipar Ah, ele vai na monzola mesmo, mané Ele tem que estar, ó Cara, isso aqui me lembra muito, mano Isso aqui me lembra muito Resident Evil, véi Deixa eu equipar um machado de novo, né Que parece que Será que eu tenho lanterna? Deixa eu ver Não tenho lanterna Seria uma boa, hein O que que é essa gororoba aqui, mano? Ih, a gororoba tem cabeça, irmão Examinar Que coisa estranha Espero que esteja morta É Tem uma máscara, né, mano Pode ser que isso aqui seja um item Tem umas caixas aqui O que que é isso? Ler nota Mario, não sei De 1973 Padre Northmore Aqui de novo O que essa seita de homens De rosto branco Querem em nossa cidade? Eu digo que eles querem Libertar o mal Para todos nós Eles querem usar nossos filhos Como uma ferramenta Para abrir o portal Para o inferno Somente o sofrimento De uma criança Pura Que isso Pode trazer escuridão Ô, louco É a segunda vez Que ele cita um negócio desse, né Tem um caminho aqui, ó Tá, talvez esteja um pouco escuro Para vocês, gente Mas o jogo é um pouco escuro mesmo Red Valley News É um jornal, né 29 de março É de Mário É março 29 de março De 1975 Ontem, por volta das 10 horas da manhã O orfanato da cidade Pegou fogo Misteriosamente Deixando o local Completamente destruído Até agora Não temos sobreviventes O dia Agora está cinza Quanto Deus fecha os olhos O Capirotes Abre os braços Ô, louco, mano Então, ó Pegou fogo Eita, rapaz Pegou fogo no orfanato, mano Então, será que, tipo Pairou uma parada má Na cidade Por conta disso, sabe Sei lá, mano O que que temos aqui Temos uma Um ar Opa Olha a Glock Aê, pai Munição e a Glockzera, pai Aí sim, mano Aí sim, pô Tem mais nada Tem mais nada Eu gosto quando o jogo indie Ele dá uma Um contexto de história Olhando a parada Opa Ih, rapaz Sabia que o goiabão Ia Olha só Eita, pera Eita, pera Eita, pera Vai tomar bala Vai tomar bala Vai tomar bala Ai 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 Ai, corre Corre, meu irmão Corre, meu irmão Tá bem com o cenário Que é bem Bem legal Pra dar Nossa, a sensibilidade ainda tá alta Eita Toma, tiro no peito Bandido Aê, caramba Pacotei o vagabundo Eita, calma aí O que é isso? Alicate Peguei um alicate, irmão Onde é que usa alicate? Toma, safado Tô preso Eita, calma Peguei um alicate Eu vou sair daqui, né, mano Melhor Não vi nada que pudesse usar um alicate aqui dentro Nem lá fora Pra ser honesto Tá, mas talvez tem algum lugar aqui Vamos ver Caraca, meu brode Meu Deus Acho que alguma coisa aconteceu aqui Rapaz Cadê o Will, mané? Opa Corrente Está trancado Não consigo passar Consigo, mano Porque eu tenho um alicate, ó Pode crer, ó Aí, ó Vai não? Ah, vai Tá, descobrimos onde usa o alicate Mas, gente Nosso amigo Will Fica com o machado, vai Nosso amigo Will Foi dessa pra melhor, gente Nosso amigo Will empacotou Eu acho, hein E o que Que era aquilo Que passou andando Foi pra cá que andou, não foi? Ih, rapaz Aqui é o Will Olha lá Cheio de ketchup e gororobada Tá, eu vou seguir por aqui Que aqui parece ser o caminho novo, né Nossa, a música mudou do nada, irmão Uma escada aqui Calma aí O que é isso? Munição Ryan O que que você tá fazendo tão longe de casa, meu amigo? Sofri um acidente Tô aqui, pô Eu tô tentando encontrar a minha esposa Ah, sim Você precisa ter cuidado com essa cidade Desde o incêndio do orfanato Tá assim, ó O que que aconteceu aqui? Quem era aquele menino na cadeira de rodas? Ele é o Patrick Ah, ele que é o Patrick Ele é quem mantém essa cidade viva Os membros da seita O mantém vivo Para que o mal nunca acabe Conte-me sobre o que aconteceu no orfanato O orfanato abrigava dezenas de crianças Um incêndio destruiu o local em 1975 E desde então Nossa cidade está em ruínas Patrick era um garoto especial As outras crianças eram muito mais com ele Dizem que o mal O mal que ele sofreu Acabou liberando as trevas Para todos nós Obrigado, Ryan Se você ver minha esposa Diga a ela Que estou procurando por ela Tipo assim Tá bom o que você falou, mano? Eu quero achar minha esposa, velho Eu acho que a minha arma foi desequipada de novo, hein? Deve haver um jeito de equipar essa arma Eu tô tentando com o scroll do mouse E com os botões Não tá indo, mano Mas enfim Tá, então teve realmente um acidente grave aí No orfanato Vem, meu irmão Ué Nossa, eu fui pra 55 de vida, mano Deixa eu usar essa bagaceira aqui Tá Ó, ficamos blindados, parece Ficou verde ali, diferenciado Fica onde é que eu tô no mapa, né, mano? Tô lá em cima Ah, ele marcou o orfanato, viu? Tava lá em cima à direita Bom Vem, meu irmão Esse é diferente Esse é diferente Esse é diferente, mano Vou tentar guardar a pistola aqui um pouco Vai que aparece alguma coisa pior do que esses caras aí Opa Tá, mais um doidão Por que que minha vida tá verde agora? Mas eu continuo perdendo exatamente igual Tipo Que isso? Mais munição Pô, velho Tô com bastante munição, hein Acho que eu vou começar a pipocar esses vagabundos Deixa eu ver Como é que eu tô 84 tiros Acho que é o suficiente, né? Ou não Tá, duas pipocadas na cabeça Manda os vagabundos pra vala Vamos saber Pera, o orfanato é ali? Eu queria dar uma olhada aqui primeiro Tá Beleza Camarado ferrado aqui Aqui mais munição? Aí munição de shotgun, hein Shotgun deve tá perto também Cara, interessante o jogo por enquanto Assim, ele Tá me prendendo Eu tô com vontade de jogar mais Mapa atualizado Achei uma outra porta Uma azul, ó Hum Achei uma azul agora Diferenciada Tá, vamos lá Trilha sonora também bem agradável Reparem só Que inclusive lembra a trilha sonora do Silent Hill Massa demais Uma trilha bem calma, assim Mais que, assim É uma trilha calma Mas ela ao mesmo tempo Ela consegue passar uma sensação de desconforto Cara, onde é que eu tô, gente? Ah, tô chegando O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu, mano? Acho que a machada é mais forte que a arma, mano Tá, vou manter o machado Então, em mãos aqui Caraca, mano O cara me Me deu Uma ferida braba ali, hein Vou olhar em volta Desses carros aqui Opa, aí, ó Foi só falar, mano Mais munição de 9mm Foi só falar Cara, o machado Cara, o machado, ele Acho que ele é mais forte Do que a arma, mano Era por aqui que tava escrito Orfanato, não? É, aqui na frente Aqui Aí Opa, tem bicho lá dentro, ó Tem bicho na maldade lá dentro Lanterna Nossa, isso é muito bom Cadê a lanterna? Nossa, uma lanterna, cara Graças, mano Isso é muito bom, velho Tá, peguei uma lanterninha Show de bola Um caminho aqui atrás, mano A lanterna não tá fazendo tanta diferença, não Mas ajuda, velho Ué, mano Tem que ter alguma coisa aqui, não? Ah, caramba É o menino, mano Patrick, só quero minha esposa de volta Não tenho nada a ver com o que aconteceu aqui Tipo, mano Não tem nada a ver com isso Eu não vou brincar a criança Eu não vou pipocar o moleque, né, velho Não posso usar o inventário Patrick Patrick Mano Nossa, Patrick Você tá bem Você tá bem, Patrick? Eu não consigo passar lá pra frente Eita, apareceu o cara Ih, rapaz Ih, rapaz Que isso? Mano O que que aconteceu? Nem entendi Eu fui teleportado O bicho apareceu e me mandou chup-chup, mano Já fui pra vala Entendi nada Ô, Patrick Mano Tá, vamos lá Tem uma foto sinistra aqui, ó Tá, vamos lá O bicho aparece Mas eu não sei se ele apareceu na frente Se eu virei Eu não sei qual foi o movimento que eu fiz Ele apareceu Tá, eu já vou até pra cá Parece que aqui é a fuga, né Deixa eu ver Eu não sei se ele apareceu na frente Ai, tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Eita Corre, moleque Corre, meu irmão Corre, meu irmão Caraca Várias potocas gigantes, mano Corre, pôr, copa, luz Isso, garoto Vai A lanterna tá desligada Eu tô desarmado Ô, jogo Você tá querendo ver minha caveira, mano Tá, voltei pro lugar que eu tava, né Só que agora tem um caminho Não tinha esse caminho aqui, ó Ou tinha Não tinha esse caminho aqui, eu acho Não, não tinha esse caminho Potoca, peraí Não tem potoca Tem kit médico Potoca, não Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui O kit médico dizia um esquema É um kit médico Traz a sua vida para 200 É, aquela hora eu usei Não foi pra 200 Agora foi pra 200 Então, aquela hora eu fui burro E usei errado Ih, tem uma madeira podre aqui, ó Senhora Será que a Será que é a mulher dele? Oi Alicia Oi, estranho Você está procurando sua esposa Certo? Oi, garotinha O que você está fazendo aqui Tão sozinha? Aqui sozinha, não é tão sozinha Sim Estou procurando minha esposa Você a viu? Eu queria ir embora Mas Patrick não me deixa sair Eu vi a sua esposa Ela é muito bonita Por favor, me ajude a encontrá-la Eu sei Eu quero sair deste lugar Eu só quero sair deste lugar Isso é o que todos nós queremos Sam Sam? Ela sabe meu nome? Eu me apresentei? Sua esposa está perto Muito perto Você vai encontrá-la em breve Você pode explicar o que está acontecendo nessa cidade? Depois do incêndio Os homens de cara branca Levaram Patrick vivo Ele foi todo queimado Depois disso, vivemos em cinzas Por que levaram minha esposa? Não temos nada a ver com isso Precisamos de uma mãe Patrick precisa de cuidados Ele é uma criança Muito especial Encontre os homens de rosto branco E você encontrará a sua esposa Senhora Senhora está bem? Senhora virou Virou Pastel de Pastel de De osso, mano E o jogo tirou minha arma de novo Tá, então o Patrick Ele é uma Ele, tipo Ele era uma criança E parece que ele meio que se tornou Uh 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 Lala Escopeta do papai Eu quero isso, papai Ah lá Que delícia Parece que ele meio que se tornou Uma entidade, né E ele então queria A nossa esposa como mãe Bom Aqui é o padre O padre O padre está espalhando Carta pra tudo que é lado O que estão fazendo com esse menino É desumano O abuso que ele está sofrendo Está desencadeando O verdadeiro mal Esta seita de homens de rosto branco Está fazendo mal Não podemos deixá-los Colocar as mãos em nossos filhos Será o nosso fim Tá, alguém Opa Chave estranha É a chave vermelha Boa, moleque É a chave vermelha Então bora lá Chave vermelha na mão Delícia do papai O que é que foi? Está lá em cima, é isso? Após dar dois tiros de doze Aqui do nada Achei A menina Por favor Você precisa me ajudar O que aconteceu com você, menina? Patrick me bateu E roubou minha boneca Por favor Traga pra mim Tudo bem Eu vou encontrar sua boneca Apenas me diga O que está acontecendo Nessa cidade Não sei Estou perdido aqui também Meu filho Está tudo frio Eu só quero minha boneca de volta Vou trazer sua boneca de volta Fique aqui E proteja-se Obrigado Você seria um pai incrível Mas essa garota Não virou osso Lá em cima Agora Ela não virou osso Agora Ela virou osso Entendi Tá Vou equipar a doze Aqui Opa Ah Mas esse bicho comum Não merece a doze Esse bicho comum Não merece a doze Não Esse aqui eu já li Bom, eu peguei a chave Vermelha Então vamos lá Eu tenho que fazer um rolezinho Para a gente chegar lá Aqui Tá vindo mais um Pra cá Cadê o bicho Ia pá Gororobão Gororobão Espera aí Escopeta Escopeta Vai, vai pra frente Cadê o gororoba Toma na cara Toma na cara Toma na cara Estragar o velório Estragar o velório Toma na cara Aê Caraca, mano Cheio dos gororobão, mano Vou ficar com a pistol Aí, se eu não me engano Era Caraca, mano Até que o mapa é Dá pra se perder Bom, pra cá Tem outro cara Vindo atrás, mano Era aqui, né É Vamos lá Cadê a chave Na mão Entra Aí Foi Adentramos-nos Na porta vermelha Ih Ih Rapaz Vou até botar escopete Aqui na mão Porque Tá com a cara boa Não Ó Munição Munição de escopeta Munição de 9 milímetros Kit médico Pera aí, mano Vai dar ruim Vai dar ruim isso aqui, hein Uma coisa que a gente aprende nos jogos É o seguinte, gente Se o jogo tá te dando muita coisa Vai dar ruim Tá ligado? Olha o tamanho dessa estrutura aqui Vai dar muito ruim isso aqui Eu tô esperando a vida encher Que ela vai chegar a 100 Eu vou botar o pacote Pra gente ir pra 200 Vou esperar chegar a 100 Porque a última vez Eu vi um cara burro Um tal de Max Que ele usou antes E aí a vida não foi pra 200 Entendeu? A gente perdeu 100 de vida Se bem que eu tava anotando Parece que esses 200 aí, mano Eles vão muito mais rápido Do que os outros 100 Tá ligado? Só que vocês me entendem Tome Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Este não é o seu lugar Ei, menino Só tô procurando a minha esposa Você é, viu? Você é o cara que tá perdido, é? Sua esposa está com eles Conosco Petro que a escolheu Ah, 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 ah Petro que não vai gostar disso Mas dane-se ele Você quer brincar comigo Eu direi onde ele está Brincar com você? Ah, não Era eu que tava falando Ah, não Agora eu tomo Não tô entendendo Ok Farei qualquer coisa Para encontrar Vamos então Vamos Começar É uma potoca gigante? Nossa É uma potoca gigante Com olhos, mano Tá Ok Eita 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 Pai Tinha uma boa ororoba aqui, ó Na gororoba Era a gororoba Confia Ai Tomei Tomei Atira Pai 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 12 a distância Não é bom não Mas vai ela mesmo Recarrega, meu irmão Pelo amor de Deus Estourei 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 Ih, abriu o peito Abriu o peito Recarrega, recarrega Ai pai Ai pai Ah, sempre assim, né, mano Toma Fase 2 Fase 2 Agui Será que eu errei Mano Mano Ele atinge o cenário inteiro Com esse negócio Calma Muxou Muxou Opa E aí rapaziada Tranquilo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que é pra eu fazer? Tá pegando fogo, tá pegando fogo Será que eles representam as crianças do orfanato? Ai não, motivando de novo Rapaz Eita, Lisa Lisa, eu encontrei você Precisamos sair daqui agora Sam É você? Por favor me ajude, estou preso aqui Não se preocupe, vai ficar tudo bem Estamos juntos agora Não, você não entende Ele não me deixa sair Ele quer que eu seja sua mãe Agora é tarde demais pra isso, meu amor Ah, não, mano Sério? Ou será que ela tá envolvida com essa parada aí? Lisa, Lisa Hum, ela vai tirar a máscara Ah, caralho Tá Eu te amo, Sam Espero te ver novamente Isso não é real Ah Oh, louco, tio Que doidura Que doidura Que isso? Nota Eu tranquei a chave naquele cofre velho Eles nunca mais vão colar as mãos nele Caras brancas não podem governar esta cidade Para de Northmore Pera aí, calma aí Calma aí que eu quero pegar essa senha aí, filho 2746 2746 Aí, boa Fechar Ok, mano 2746 Eu saí naquele local, ó Deixa eu equipar de novo a escopeta aqui Eu saí naquele local Dá pra puxar a vermelha Pera aí Ah, você precisa ter as três Ele não bota assim Tipo, precisa ter as três Tá Então, vamos lá no cofre, mano Vamos lá no cofre Ah, outro de você, mano Na cabeça Toma na cara, vagabundo Fazer o seguinte Vou botar essa pistola aqui Tem algum bicho roncador do mal ali, hein Pera aí Onde é que era mesmo? Cima à esquerda Eita Carrega Tá Tem bastante cheio de pistola Bom Tá, um pouco mais pra frente aqui Era aqui? Era aqui, ó 2746 Vamos ver o que tem nessa parada aí Eu tô coisando Ele tá dando pancada Aí Cofre Vai, mano Curiosidade bate como Munição de shot Chave estranha Chave azul Pera, eu peguei a chave azul? É isso? Chave azul, mané Chave azul Chave azul É nóis Então vamos pra porta azul agora Delícia A porta azul Ela ficava pra cá No final do corredor Sai daí, ô Espelunca Aí, aí Passava o brother aqui Aí depois do brother Era quase que no final do corredor Ih, acabou a estamina Ferrou Mano, ele me acerta Mas, sinceramente Eu não sei nem da onde Tá ligado? Deixa eu ver se eu tô perto O mapa também Podia ter um atalhozinho Pra usar um mapa, né, mano? Um botãozinho de atalho Tipo, um atalho pro mapa E um atalho pras armas Apesar que, assim Como ele quis manter o clássico Criou Ah, sério mesmo? Cabeça de... Cabeça de ser Ele quis manter o clássico E os jogos clássicos Antigamente Eles não tinham atalhos Assim, tipo Eles eram todos Feitos pra você entrar Pelo menu Né, a partir do menu mesmo Então, creio eu Que seja nessa Essa... Eita caceta Vou botar o pipocão Aqui, mano Recarrega o pipocão Ó, tem as três marcas Aqui no chão Portanto Acho que eu já peguei Quantas que eu não... Ih, rapaz É a Lisa Pera aí, Lisa Tenho prioridades aqui, tá? Munição Segura aí que Tá com o cara Que vai dar chabu Aqui nesse lugar Ô, Lisa É a Lisa mesmo, ó Eu vou te tirar daqui Precisamos sair desse lugar Sam Patrick não nos deixará sair daqui Não temos nada a ver Com o que aconteceu Ele não pode nos impedir De sair Ele já está aqui Ih, rapaz Será que vai sair de dentro? Dela Ah, não Ele está vindo aí Você não pode sair daqui O mal já está em você Eu sou apenas o monstro Que você quer Me fez ser Eu era apenas uma criança Diferente das outras Sempre vivi preso Nesta cadeira Eles me humilharam Me torturaram Eu sofria de dor Todas as noites Por causa dessa violência Que sofri Nossa, minha garganta está doendo Vou voltar ao normal Tommy era o pior das crianças Até que um dia Ah, o Tommy Até que um dia ele decidiu me queimar vivo Que isso? Dizendo que eu era assim Porque eu era mal Caraca, mano Que terrível E aquele fogo Me purificaria Ele incendiou todo o orfanato E eu fiquei com tanta raiva A dor era tão insuportável Que eu gritei Eu gritei até que O mal tomou conta de mim Caraca, mano Que terrível, velho Eu sobrevivi E trarei muito desconforto Para aqueles que me feriram Mas eu não fiz nada, mano Lise é pura É a minha única chance De ter uma mãe Ela é uma boa pessoa E eu não vou deixar você Tirá-la de mim Ô, louco, mano Mas peraí, velho Aí você, pô Aí você perde a razão, meu brother Mano, seu azar Que você tem uma cabeça Muito grande, velho Você tem uma cabeça Muito grande De ser muito lento E a arena de batalha Nele também é bem boa, né Agora, o problema é Será que a gente está atirando vidro? Acho que ele está, né? Sangrando Tá alto pra caraca, velho Dá até pena Dá até pena pra falar a verdade Dá até pena do bicho Lisa Lisa Não, Lisa Oxi Oxi Boneca Droga Isso está ficando muito estranho Ah, está ficando? Ah, está bom Cara, isso já está muito estranho Tá Peguei, ó Seguinte Peguei a boneca Certo Que isso Munição de 9mm Peguei a boneca E também Temos as 3 chaves, né? Não Não, não tem as 3 chaves Me ferrei Tá, então temos que voltar No orfanato Pelo que eu me lembro Então eu tenho que seguir Aqui em cima Era no orfanato Ou na delegacia? Eu acho que era no orfanato, né? Eu acho que era no orfanato Pera aí O orfanato era nessa reta aqui Com licença Cala a boca Era aqui Se eu não me engano Era aqui É, olha lá Está até dando um chorinho Trouxe a boneca, menina Aqui, ó Boneca feia do caramba Aqui, ó Eita, pelo... Nossa, achei Achei que a boneca Estava me seguindo Aí, ó Deixa eu ligar a lanterna Que está escuridão Ih, rapaz Essa garota não está bem, não, hein? Obrigado, Sam Fique com este outro brinquedo Que brinquedo? Chave amarela Valeu, garotinha É isso que eu precisava Para avançar no meu game Pera aí Ah, brigadaço Você vai ficar bem aí? Ah, não sei Eu só me importo Com a minha esposa lisa Você que se dane Bora Brincadeira Me importo, sim Mas se cuida aí Tchau Bom Beleza Deixa eu apagar a lanterna aqui fora Aqui aqui fora Fica melhor sem Cadê? Cadê? Cadê a lisa? Vamos lá naquela porta Pera aí Lisa Eu tenho uma chave aqui, lisa Tenho as três chaves Só preciso de... Deixa eu ver Onde é que eu estou? Ah, estou lá em cima Ah, apareceu um olho aqui, ó Tá Frente, esquerda, esquerda Direita Tá Esse é diferente, hein? Esse é maldade, hein? Esse é maldade, hein? Tá, pera aí Esquerda, esquerda Será que ele vai vir até aqui, mano? Seria muito... Tem que ser muito desocupado Para eu seguir essa distância toda, né? A verdade é essa Era pra cá Ah, ele é desocupadão mesmo, velho Tem dois ainda, velho Cara, é inacreditável que esse desocupado esteja vivo até agora É inacreditável É inacreditável a força desse bicho Descomunal o negócio Pra trás E ele vem, mano Não adianta, não Quando o bicho te vê Ele vem até... Tipo, até chegar em você A não ser que você entre em algum lugar, né? Ah, outro goiabão daquele Outro goiabão, mano Será que a cabeça dele é aquilo ali? Aí ficou a dúvida Agora foi rapidinho, mano Ah, ele tem um... Mano, ele tem um bebezinho na cabeça, mano Olha, agora que eu me liguei, ó Ele tem um bebezinho preso na cabeça Então, tipo, a cabeça dele não é a cabeça dele A cabeça dele é a cabecinha acima Ô, louco Que sinistro Lisa! Ai, meu Deus Vou te tirar daqui, meu amor Pera aí Pegar Lisa Caraca, Lisa Tá, pera aí É que era aqui perto Eu lembro que tinha um item Aí, ó Chegamos, Lisa Chegamos Vai dar tudo certo Estamos quase lá Preciso abrir esse portão Deixei ela no chão? Ah, não Deixei ela ali Tá, pera aí Vamos lá Vermelha Ok Aqui temos a azul Ok E aqui temos a amarela Caraca, amarela Bora, Lisa Bora Bota, meu filho Botar 12, né? Prioridades Caraca, eu tô com a Lisa E com a 12, mané Nossa, eu sou muito bom, velho Caraca, mané Eu sou muito bom Será que eu burlei o jogo? Tá, Lisa Vamos sair daqui Não sei por onde Será que dá pra ver o mapa? Ah, eu tô seguindo Ah, vamos seguir aqui, velho Ali, ali, ali Tem um carro aqui Tem um carro Ah, não Tá quebrado Vou te colocar no carro Ah, não Mas é um carro mesmo Então é esse mesmo É isso? Não Ah, é Sim, ó Coloca aqui, ó Fica aqui, Lisa Eu preciso encontrar algo Para consertar Ah, consertar o carro Mano, mano Aí ferrou, hein Preciso de algo Para consertar o carro Ih, ele voltou, mané Ele voltou Cadê ele? Ferrou Ferrou Errou 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 Vai, 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 vai A munição eu tenho A munição eu tenho Eita, vi um Gorão na mão Ai, pai Nossa, vieram dois Mas agora ferrou, mano Isso, seu lixo Coitado do garoto também, né Mas agora é um lixo, mano Antes era um garoto inocente Digno de compaixão Agora é só um bicho gororobento, mano Nossa, achei que a planta era um inimigo E aí, Lisa Eu não achei a peça, não, Lisa Cadê a peça? Cadê a peça, mano? Tem que ter peça, peça Deixa eu ver se tem no mapa Não tem nada marcado no mapa Preciso de uma peça Para consertar o carro da Lisa Vai embora Ou não, né Posso ir embora contigo? Motorista, vai Não Tem que achar a peça mesmo Será que está no gororoba? Ah, está no gororoba Você voltou, Patrick? Você ainda não entende, Sam Você está lutando contra o seu próprio destino Eu só quero deixar esse lugar com minha esposa Sinto muito pelo que fizeram com você Por favor, deixe-nos ir Samuel, você precisa voltar É, ouça minha voz Volte agora Do que diabos você está falando? Preciso tirar minha esposa daqui Ela está muito fraca Vamos lá Por que você está aqui, Sam? O que você fez? Eu não sei Eu não me lembro Eu estou confuso por agora Você precisa entender, Sam Volte agora 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 What? Mano Mano Essa parada foi tudo imaginação, cara É isso? A gente é loucão das ideias, velho Foi tudo... Mano Foi tudo imaginação, velho Por favor, Sam Sente-se na cama Doutor Will Ah, ali o policial Will, ó Ah, cara Foi tudo loucura, mano Fala aí, meu brother Parece que você teve outra recaída, Sam Acho que deveria aumentar a dose do seu remédio Ah, onde está minha esposa? O que está acontecendo aqui? Novamente A história dos monstros, Sam Já conversamos sobre tudo isso Estou confuso Por favor Precisa me ajudar Vamos, Sam Agora Me diga você mesmo Onde está sua esposa? Onde está a Lisa? Eu... Eu estou confuso Ela... Ela estava comigo Sofremos um acidente Sabemos que isso não é real Vou perguntar mais uma vez Onde está sua esposa, Sam? Ela está morta Eita, mano Exatamente Ela está morta E o que aconteceu? Eu... Eu a matei E ela estava grávida Ai, do nosso filho Patrick, mano Muito bem, Sam Estamos progredindo Você já sabe onde está agora? Sim Estou no hospital psiquiátrico de Red Valley Estou aqui porque preciso de cuidados especiais Excelente Diga-me Quem são os homens da cara branca? Eles são os homens sem rosto Eles me punem pelo mal que fiz a minha esposa e filho Eles são minha mente Vejo que você está melhor agora Isso é muito bom, Sam Agora descanse um pouco E tente ficar longe da escuridão Obrigado, doutor Ah, de novo não Putes Grila, irmão What the hell Da hora, mano Deu um plot twistzão ali Inesperado, velho Da hora Bom, mano Galera O que vocês acharam? Achei bem interessante Ih Olha eu ali, mané MaxMRM, velho Eu não sabia que ele ia me pôr nos créditos Valeu, cara Obrigado Caraca, mané Que loucura Mano, achei bem interessante Assim Os jogos dele Na real Ele tem uma pegada que eu gosto bastante Que ele tem uns plot twists Assim, muito inesperados O do palhaço O do palhaço Eu achei que ele ia ficar naquele âmbito ali Da área da lojinha De repente a gente foi jogado pra uma outra área Aqui também rolou um plotzão É... E eu gosto quando eles conseguem o jogo independente Principalmente esses mais curtos O que, assim, gente A gente tem que dividir diferentes categorias, né? Tem o jogo independente Que ele é um jogo independente Mas ele é feito pra ser mais longo, sabe? Uma pegada, sei lá, de 3, 4 horas E tem os jogos que eles são mais curtos Que é justamente como se fosse um curta-metragem De um filme, né? É uma história curta Que ela tem início, meio e fim E você progride ali Nesse período de tempo Eu gosto quando eles conseguem colocar um contexto de história Que te envolve, sabe? Você fica meio que curioso pra ver o que tá acontecendo É... E é isso Achei bem interessante Muito obrigado por vocês terem assistido Espero que vocês tenham gostado Ele ainda vai trabalhar nessas legendas, né? Depois, ô, Rafael Taca legenda em tudo aí pra nós, hein? Que a gente vai curtir com certeza E não se esqueça de deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí